Amped e Portal do Bicentenário apresentam... Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Essa é a nossa primeira conversa de um ciclo de diálogos que nós estamos fazendo com o objetivo de conversar mais sobre a construção do Portal do Bicentenário. O Portal do Bicentenário é uma iniciativa de uma rede de universidades, pesquisadores, professores da educação básica, que pretende ter um sonho, que é construir um portal que fale de muitas narrativas sobre o Bicentenário da Independência, que acolha diferentes etnias, diferentes gêneros, que acolha todo o Brasil. E a gente quer trazer todas as pessoas para terem voz nesse portal. Hoje a gente tem aqui o professor Flávio, que o Pedro vai apresentar um pouquinho mais para vocês. Olá pessoal, vou apresentar o professor Flávio aqui para a gente, tá? Bonitense de coração, pernambucano. O Flávio, ele é mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de História na graduação e no programa de pós-graduação em História na Universidade Católica de Pernambuco, com a UNICAP, atualmente coordenador do curso de História também dessa mesma universidade. Até 2014, foi professor de educação básica da rede estadual e privada do estado de Pernambuco, e em 2011 ganhou o prêmio do Arquivo Nacional de Pesquisa, segundo lugar, com a obra intitulada Conversas Reservadas, Vozes Públicas, Conflitos Políticos e Rebeliões em Pernambuco no Tempo da Independência. Queria te escutar, que você falasse um pouco mais aí dessa sua trajetória de vida intelectual, sendo de Bonito ou sendo apaixonado pela cidade de Bonito. Eu queria que você falasse um pouco para nós, do portal, como você avalia a inserção da história regional do interior do Brasil dentro do quadro das historiografias nas universidades, e principalmente, como a gente pode estabelecer diálogos com o ensino básico. É uma satisfação imensa estar com vocês nesta tarde, conversarmos um pouco sobre essa questão de dependência, de ensino, que acho que é muito importante para essa construção desse portal, dessa iniciativa que eu achei formidável, da gente poder estar dialogando, a universidade, o ensino público, privado, e a escola básica, o ensino, a pensar esse Brasil, essa construção da independência e pensar um pouco esse Brasil. Bom, eu, como havíamos conversando nos bastidores, sou um pernambucano que nasci no Recife, mas passei toda a minha infância em Bonito, por isso há um diálogo muito profundo que mescla essa questão de onde nasceu e etc. Eu acho que esse sair do Recife muito pequeno, ir para uma cidade do interior, do agrécio pernambucano, com histórias interessantíssimas que eu ouvia, dos avós, dos mais velhos, isso me fez amar muito a história, e desde pequeno eu queria ser professor de história. Havia um desconsolo, porque dizia, olha, professor de história, todo mundo tem aquela inclinação logo em Pernambuco, para o lado do direito, né? Eu nunca fui animado com a escola de direito, eu já tinha realmente, desde criança, já brincava como professor de história e geografia. E eu tenho um colega que é cardiologista, que ele ensinava para a criançada da rua português e matemática. Então, eu já tinha uma inclinação muito profunda e gostava muito de ouvir os mais velhos. a história da localidade, isso me encantava. E isso me encantou mais ainda, foi justamente quando as professoras, né? A lá da primeira, segunda ou terceira série, levavam para a sala de aula, isto nos finais dos anos 60, né? A história local. E isso me deixava encantado. Imagine você chegando em casa, como a cidade foi fundada, o que ela tinha. E eu acho que isso me deixou, me despertou bastante sobre isso, né? Então, posteriormente, que eu já comecei a me conhecer um pouco da história da cidade, isso me levou também a entender a história de Pernambuco. Então, a minha trajetória foi particular, foi muito particular no sentido de que eu comecei a entender melhor a história a partir de uma pequena localidade. e, posteriormente, quando eu fiz monografia do curso de história e desenvolvi todos os trabalhos de pós-graduação, com o olhar, estudando essas pequenas histórias, mas elas estavam inseridas dentro dessa grande história. Então, você vê que, mais tarde, no mestrado, eu trabalhei com o movimento Sebastianista do Rodeador e, a partir de então, comecei a gostar muito das questões de movimentos sociais. O movimento Sebastianista do Rodeador foi localizado em 1820, está bem enquadrado nesse período que a gente chama do estudo das independências. E, a partir daí, eu fui ampliando esse olhar e queria entender como foi que se deu esse processo de dependência em Pernambuco. Então, eu explorei mais ainda uma documentação que eu havia estudado no mestrado e fui inserindo ela com um olhar maior e fui fazendo descobertas interessantíssimas dentro da história de Pernambuco. Então, no doutorado, eu tive esse olhar de entender a história dos bastidores da política americana, mas que eu fui descobrindo que seria praticamente muito difícil trabalhar apenas em Pernambuco, porque também não tivesse um olhar sobre Portugal e o Rio de Janeiro na época. Então, eu trabalhei com três localidades para poder entender o jogo da questão do príncipe regente e o que estava em Pernambuco, que havia muita barulheira. E eu trabalhei com os bastidores, daí o porquê, o título de conversas reservadas. Na realidade, era a linguagem, a oralidade, as pessoas falavam, as pessoas comentavam, os escravizados comentavam aquilo que eu via na casa dos patrões. Então, por isso que eu não vejo nenhum deles na sombra. Então, eu trouxe, assim, alguns exemplos do arquivo ultramarino, mostrando como esses homens, essas mulheres dos estamentos, se ditos, inferiores, como eles também participavam desse projeto. Então, isso foi me dando uma margem interessantíssima. E é interessante que, tanto no mestrado como no doutorado, eu era professor da escola pública. E os meus alunos eram os primeiros a saberem muitos resultados, muito antes da universidade, da própria banca, do que o próprio orientador. porque eu utilizava muitas passagens do livro didático e começava a falar, olha, mas só que aqui a gente não olha, no interior era assim, era outra localidade. E isso eu observava como, vou chamar a meninada de um modo geral, eles ficavam dos olhinhos bem brilhantes, porque eram coisas completamente diferentes e eu tentava trazer. Então, já estava em Recife. E aí eu procurava trazer aquela história local, ou seja, o interior de Pernambuco, com o Recife, dentro desse projeto. E quando a gente começava a estudar toda aquela parte complexa, que é muito bastante, que é entre 1650 e 1822, então muitas coisas iam utilizando isso. inclusive levava até eles ao arquivo público para mostrar alguns jornais, os exemplos. E muitas vezes alguns alunos chegavam a dizer, comecei a amar a história, uns fizeram história, outros, porque a família queria que fizesse direito, fizeram, mas depois retornaram para fazer o curso de história. e de vez em quando eu encontro alguém que eu digo, o que aconteceu? Vocês não terminaram o curso? Não, mas é porque a história foi alguma coisa que estava lá e eu tinha que resolver a minha vinda. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem, que foi sempre a minha paixão, a escola pública, porque eu cumpri meus 32 anos de serviços prestados ao Estado de Pernambuco como professor, onde até um pouquinho, que eu ainda trabalhei no privado, mas quando me aposentei em 2014, eu sempre trabalhava o livro didático, mas sempre fazendo pontes com a história local. Primeiro porque nós temos assim, o Recife é uma cidade que possui esses campos, os fortes, os museus, as igrejas, a localidade, alguns espaços, que muitos estão inseridos na história da independência e desfaziam, então, com que as aulas se transportassem, muitas vezes, da sala de aula para a rua, onde acontecia isso. Isso era um trabalho complicado, porque eu tive um apoio muito grande da instituição na época, que eu aposentei no Liceu de Artes e Oficio de Pernambuco, o professor Roberto, que saudou a memória, dava muito apoio a este trabalho, como também as famílias, porque também é complicado você deslocar alunos para a rua em determinado momento. Muitas vezes era no sábado, porque o tráfego era menos, então, às vezes, dividia em grupos menores. E depois, já na universidade, nós tivemos, eu coordenei na universidade o PIBID, durante algum tempo, desde a fundação do PIBID, lá, então, os nossos alunos da universidade, nós tínhamos um projeto, que a gente chamava de um projeto arruando, que era um nome que Glória, professora da universidade, fazia muito com, acredito, com seus alunos, e nós colocamos esse projeto, que aí os nossos alunos da Unicap utilizavam juntamente esse projeto, juntamente dividido em equipe, e os alunos começavam a conhecer a história através da história local. E, a partir dali, eles viam, a gente elaborava textos para os alunos do PIBID, para criar uma série de atividades relacionadas a isso. Inclusive, eu já vi até alguma coisa no YouTube, algumas coisas gravadas, que, sem querer, até foi sobre 1817, já não estava na universidade, quando, sobre a Revolução, é que foi me entrevistar lá na universidade, sobre a ideia, porque depois começou a haver um casamento entre história e letras, ou a língua portuguesa, a professora de português também embarcou nesse momento, e começava a estimular a escrita dos alunos, que começaram a aparecer jornais, peças de teatro, uma série de coisas que realmente foi muito interessante essa dinâmica que abriu brechas, janelas de grandes possibilidades para poder a gente trabalhar com esse alunado, de uma maneira até, vamos dizer, divertida, mas também o conteúdo sendo discutido de uma maneira bastante democrática, entre professores e alunos, que se confundiam na sala de aula e na rua. Então, essa foi uma das grandes experiências como professor do Liceu de Artes Ofício, posteriormente, quando eu coordenava o PIBID. Então, a gente vê que isso foi muito importante, né? Não sei se haveria possibilidade em outras localidades, né? Cidades menores é mais fácil, cidades maiores, para levar as pessoas a determinado campo, exige mais cuidado, mas eu acredito que não seja tão impossível não ser feito quando não há, assim, uma união da escola, né? E se irmanava num projeto como esse, secretaria, direção, coordenação, porque realmente foi uma coisa bastante interessante, né? Então, foi, digamos assim, muito bom essa participação que já está na saudade, né? Mas que eu acho que pode ser feito por outras pessoas. Flávio, que experiência incrível você teve! Fiquei maravilhada com o intercâmbio que você fez aí com esses alunos, conhecendo a cidade, se apropriando do espaço para formar a narrativa da independência, né? Isso é uma experiência e tanto! Eu tive a honra de participar do Arruando, não foi com o Flávio, mas foi com a professora Glória, né? Então, é uma experiência como aluno de graduação de história fantástica! Você caminhar pela sua cidade, conhecer a história da sua cidade, você visualizar a história nos monumentos, nas praças, nas pessoas, e esse nome Arruando é lindo, né? É uma experiência, assim, transformadora como aluno de graduação. Estou aqui para comprovar. Esse nome Arruando vem de um livro de Mário Sete, que é um escritor pernambucano, que é Arruapo, Arruapo, ele é Ruas do Recife, né? Mas o projeto, assim, de um modo geral, na universidade, eu continuo a fazê-lo na cadeira de história de Pernambuco, e aí eu já, além do Recife, nós passamos, assim, às vezes eu faço uma rota dos engenhos, e depois também fazemos umas artes históricas em Itamaracá, vendo a peitoria de Itamaracá, aquelas localidades, é um dia todo, para um e para o outro também. Outro também que nós fizemos no setenário da Revolução, no bis-setenário da Revolução de 1917, que foi em 1917, nós fizemos um projeto de passar pelas ruas do Recife, justamente pela localidade onde a Revolução dominou, né? Então, foi interessante, nós levávamos quadros de pinturas da época e ia mostrando as localidades como eram. Então, aí já foi o oitavo período, já era uma culminância, e hoje eu já sei que essas ideias, muitos alunos já são professores e estão passando na frente a ideia e, claro, moldando, colocando mais algo em cima, mas, realmente, é uma coisa bacana. Porque, assim, Recife é uma cidade privilegiada nesse aspecto, né? Porque a memória da independência está ali, né? Nós temos, assim, uma parte de uma memória muito interessante, né? Que, por exemplo, de alguns atos rebeldes, né? Antes do 22, que essa independência, como a gente sabe, é uma construção, né? Então, um momento muito grande, muito feliz é a Revolução de 1717. Agora mesmo nós estamos num... Infelizmente, com a pandemia, tolhou alguns projetos que se precisava fazer, como, por exemplo, esse momento de 21, é um momento muito rico, porque, depois da Revolução do Porto, de 1820, né? Que se comemorou em Lisboa, etc. a questão da queda do Antigo Regime, da constitucionalização do Reino, isso aí é uma parte que eu trabalhei muito no doutoramento no livro das conversas reservadas. Aí eu pensava como poderíamos ver a parte do momento das localidades onde o evento aconteceu e fazer um outro roteiro, né? Mas vamos ver como é que se pode ser feito em qualquer momento. É obrigado, seja apenas por causa de uma efebédia, mas temos tempos ainda para pensar. Então, eu acredito que a ideia do Recife e outra localidade pode ser feita muito bem. Quando eu era professor no interior em Bonito, eu fazia isso com meus alunos, né? Por exemplo, hoje a cidade de Bonito é conhecida como a cidade das cachoeiras. Mas como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir do momento em que eu começava a estudar a história da cidade, que eu publiquei um livro há 30 anos e fiz uma adaptação a ele agora, mas o outro nome, mas depois de 30 anos de pesquisas, publicamos mais um esse ano, mas meus alunos se enteraram de tudo. Nós fomos e, olha, eu falei, olha, existem umas cachoeiras que tem aí na documentação, vamos ver. Então, nós fizemos visitas a pé na localidade, quando havia carro, pelos sítios, fotografando. e depois foi interessante que eu conversando com a diretora da Biblioteca Municipal, ela disse, ah, por que você não inventa de fazer uma exposição aqui em um cantinho? Aí eu disse, gente, vamos pegar as fotografias, que na época era da máquina Love, imagine quanto tempo aquela que ia para o correio, era muito complicado, hoje você fotografa, você vê logo, né? Mas a emoção de você fotografar e ver se ficou boa, aí nós fizemos uma exposição. Chamou a atenção da prefeitura, que imediatamente começou a fazer contatos no Recife com empresas de turismo e hoje a cidade está dentro de um sítio turístico pernambucano, como a cidade das águas, das cachorras, e hoje a cidade vive do turismo. E essa semana eu estive por lá e aí quando eu vejo um ou outro ex-aluno, a gente fala, mas, rapaz, quem disse que nossas aulas iria esbordar todo esse redemoinho na cidade, né? Nossas fotografias lá sem nenhuma perspectiva, aquela coisa bem, né? Bem juvenil, bem assim, e hoje ela é fotografada, está portada na internet, chega lá, tem balões, tem helicóptero, tem a cidade e está de perna para o ar. E hoje, não sei quantos hotéis rurais, na zona urbana e na zona rural, tudo por conta de umas cachoeiras que até a década de 1990 não se falava, foi apenas tema de estudo dos alunos de uma cadeira que na época se chamava Estudos Econômicos e Sociais do Nordeste. Fiz uma adaptação no currículo e coloquei, olha, a cidade bonita está no Nordeste, então vamos reservar aqui alguns momentos para a gente dar a nossa cidade. Pronto, aí deu nessa toda essa coisa legal. Eu acho que seria incrível a gente trazer essa experiência para o portal, né? Trazer esse diálogo com a história local que faz muito sentido para a educação básica. O comentário da Fabiana Garcia Munhoz aqui no chat, poderíamos fazer um arruando virtual aí no portal, né? Eu acho que dá para a gente pensar nessas experiências para dentro do portal, como a Laís falou. Quando a gente fala, né, da Revolução de 1817, quando a gente fala desse processo, como você bem salientou, da independência, a gente vê uma historiografia muito preocupada, muito focalizada, né, com os espaços de sociabilidade das elites letradas, né? Então, academias literárias, maçonarias, reuniões, né? E esse foco, ele acaba obscurecendo, marginalizando, talvez, uma imensa camada populacional, né? Os desqualificados, escravizados, as mulheres, os livres pobres, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, acerca da circulação de ideias políticas, desses próprios espaços de sociabilidade, porém, desses grupos e dessas identidades coletivas, escravizados, mulheres, livres pobres, dentro desse processo de independência do Brasil, né? E aproveitando essa questão, como inserir historicamente esses grupos excluídos no debate sobre a independência, né, dentro do próprio portal bicentenário? essa é realmente uma das questões favoritas, eu sempre fui muito apaixonado por a história dessas maiorias que chamam minorias, né? Comecei a ver isso na minha especialização, quando eu fui uma especialização de história de Pernambuco, quando eu estudei a Guerra dos Cabanos, a Guerra dos Cabanos em Pernambuco, que é isso, foi entre em 1131, 1136, 32, 36, né? Que é uma questão que Manuel Corrêa estudou, então a gente vê como índios escravizados, forros, entraram numa luta imensa, reclamando pelos seus direitos que, na realidade, o Império Brasileiro se distanciou muito deles. Aproveitou uma guerra de branco e depois não quiseram mais ninguém voltar para o cativeiro, nem para suas aldeias, porque tinha muita coisa resolvida. Isso me encantou. E depois veio o rodeador, porque isso eu já tinha o conhecimento, quando eu morava em Bonito, do que era que tinha acontecido ali. Depois do estudo da devassa, me levou a ver aqueles homens e mulheres mulatos, como diz a própria devassa, excluídos, que não tinham espaço de trabalho, uma vez que aquela área era uma área de muitos engenhos, de fazendas, havia pouco trabalho para quem era branco, pobre ou negro, forro, porque como inserir essas pessoas no trabalho? Então, isso me encantou muito, isso em 1820. Então, nesse período, e eu lembro muito bem quando o meu orientador, Marcos Cavalho, observava, ele me chamou a atenção, você começou a fazer um trabalho não para Pernambuco, mas foi um trabalho para o Brasil onde a gente vai observar uma coisa que ainda a gente não conhece com algumas nitidez, que foi justamente o trabalho do homem e da mulher livre, como era e como viver aí. Então, isso me encantou muito. Quando eu fui para a pesquisa do doutorado, lógico que essa política está sendo arrumada, fabricada, pensada pelas elites, não resta dúvida. Está lá a maçonaria, está lá os grandes comerciantes, está ali algumas pessoas, mas eu procurava na documentação com um garimpo, onde estão os escravizados, onde estão as mulheres, onde é que está, é muito difícil encontrar na documentação oficial essas pessoas. Até porque, como não escreve, normalmente, às vezes, a gente vê pela entrelinha do discurso, olhando um setor, olhando alguns tanto, pela linha do discurso, pela discurso é que a gente está falando de alguém. E isso eu pegava muito o governador pelo pé, quando ele conversava com o ministro Tomás Vila Nova, com o Dom João, querendo reprimir as vozes que partiam da rua, mas não podia fazer isso, porque eram tantas que não dava como, senão a cadeia não cabia, os navios não cabiam, de tantos que se falavam. Então, foi quando eu fui nas entrelinhas buscando mesmo, era que eu encontrava, que eu percebia vozes, vozes que eram justamente desses excluídos e excluídas, escravizados. Eu ainda amo, eu amo, foi um documento acho que é de 1821, onde eu vou encontrar aqui na Rua do Aragão, ainda está com o nome aqui no Recife, Rua do Aragão, que é fácil de saber onde é, no bairro da Boa Vista, aquelas enxurradas de notícias que chegavam de Portugal pelos navios, pelas gazetas sobre a questão de cidadania, porque a Revolução do Porto vinha muito a essa questão de cidadania. e falar de cidadania em Portugal poderia ser alguma coisa, talvez se fosse até complicado lá mesmo, mas cidadania no Brasil, meu Deus, quem seriam cidadãos? Até mesmo essa elite não entendia o outro, como poderia ser cidadão? quem vai votar são os cidadãos, que cidadão tem isso e aquilo outro. E aí está um grupo de escravizados na rua que já ouviu a conversa dentro da casa dos seus senhores discutindo na Rua do Aragão que eram cidadãos. E os transeúdos estão escutando. Então, somos cidadãos porque a Constituição está falando que é cidadão. Então, ele já está falando de Constituição, quer dizer, a Constituição está sendo orquestrada em Lisboa pelas cortes e que fala que independente de cor todo mundo é cidadão. Então, se todo mundo é cidadão, então nós temos direitos a ter empregos públicos. Olha que coisa magnífica. Podemos ter que, quer dizer, eles entenderam claramente o jogo. Alguém, foram para a delegacia, fizeram denúncias de que escravos estão falando que são cidadãos que não têm direito a empregos públicos. interessante que o delegado ficou sem saber o que fizesse, porque é um momento político muito interessante, o 21, que é a revolução do corte, a questão de poder falar, de não ser preso por questões de ideologia, tanto é que os presos de 1617 são soltos por questões de crime político não existir mais, e direito de jornais falar, de falar sem travas da língua. Então, o delegado ficou, eu não posso falar nada, afinal de contas, realmente estão falando sobre isso, mas nem tão pouco o delegado está entendendo o que é cidadão. Mas o que mostra nesse discurso, nesse período da independência, é que esses excluídos, eles estão entendendo, sim, o que estão falando. e na minha tese ficou visível isso, porque a questão foi grande, eu não sei o desfecho final, porque o documento não chega a um final, está faltando partes, mas dá a entender perfeitamente que as pessoas ouviam e na frente eles replicavam, eles faziam suas próprias leituras. Isso é muito comum, porque pichações que faziam de madrugada nas ruas contra o governador, no outro dia eram lidas, muitas vezes copiadas e muitas vezes decoradas e passadas para outra. E a gente vai encontrar todas as esferas sociais participando desse processo, onde a gente observa como a oralidade foi muito importante nesse momento. Então, é isso quando eu estudei. Então, as mulheres de 1820 do Rudeador, eu acho bacana, porque é uma comunidade onde a maioria eram mulheres. E você que trabalhou o Rudeador, você vai ver uma Joana ou outras tantas que já entendiam as questões dos segredos do Sebastião e que ela chegava a fazer com decorações de fita em outras pessoas, grau que nem todo mundo daquela comunidade do Rudeador e Bonito tinha conhecimento para fazer. Então, eu acho aquela parte do Rudeador em 20, as mulheres participando até das rezas, participando muitas vezes de determinados setores que, no lado de cá, elas eram proibidas. Então, são coisas que, além de necessitar de mais investigações, são coisas que ajudam a pensar, principalmente sob os excluídos dessa participação. Eu acho que quando a gente vai para uma pesquisa com mais carinho mesmo, a gente vai encontrando, vai encontrar, mas muitas vezes o discurso está no outro, se reportando a alguém. Essa é a grande questão. E, normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho de mestrado, todo mundo sabe, doutorado, especialização, a gente tem pressa. E essa pressa, como se diz, é inimiga da perfeição, às vezes nos tolhe muitas vezes determinadas coisas que a gente não dá tempo de examinar. E, quando o tempo passa e que a gente volta para a documentação, a gente começa a perceber esses pontos importantes. Então, eu acho que o portal aí é muito feliz de pensar também nessas histórias, nesses materiais didáticos, nessas experiências de pesquisas, desses professores e professores do Brasil todo, porque vai ser muito legal. Essa produção é realmente uma produção que nos anima muito, que deixa feliz. E eu tenho certeza que vamos ter coisas maravilhosas. Quando a gente traz essas vozes para a sala de aula, o aluno se identifica com a história, o aluno se sente próximo daquilo que o professor está falando, não é? Você chegou a um ponto fantástico. E, de que, sim, ele se vê aí. É. Quando vê essa mulher, né? para você fazer essa pergunta. Ao você me fazer essa pergunta, Laís, eu agora voltei novamente na coordenação do PIBID. Eu fui a uma escola ver meus alunos do PIBID, eles estavam fazendo uma exposição que resolveram, todo mundo fotografar a cidade para encontrar suas histórias lá no bairro de Santa Amara. Foi uma exposição belíssima. Foi uma exposição belíssima. E os meninos se identificaram, sim, naquela história. que eles estão passando hoje é uma história que eles estão vivendo, que eles estão fazendo. Eles se constituem protagonistas. Outra também que depois os alunos do PIBID me chamaram, que eu fui na escola em Joaquim Nabuco, perto do arquivo público, uma área muito complicada, difícil, mas que, quando eu começava a explicar onde a escola estava, e o que era a rua imperial na época do Recife imperial e etc., eles caíram assim e ficaram, nossa, mas aqui, eu digo, aqui, sim, aqui era a passagem dos comboios, aqui era a passagem de todas as reses que vinham do interior para abastecer o Recife, porque a rua imperial ligava exatamente o que a gente vai chamar do afogados ao Recife. Qualquer barulho público, qualquer rebelião que havia no Recife se atacasse afogados e fechasse essa rua, a cidade ficava desabastecida, e a escola está bem próxima do Forte Cinco Pontas, na época, dos holandeses, mas o que falta muitas vezes é uma valorização do aluno, torná-lo como pesquisador e valorizar sobretudo a área onde ele está, se a gente sabe que aquela área ali é uma área que houve algum movimento, alguma coisa, e eles vão querer descobrir, vão querer ir na biblioteca, etc. É muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram daquela revista da Biblioteca Nacional. Era maravilhosa. Eu escrevi alguns números sobre o 117, sobre o 1124, que tinham uma linguagem bastante acessível, ela foi feita exatamente para ajudar o texto, muitos professores já utilizaram como texto complementado os livros didáticos, aquele lá deu muito panos para mangas de trabalhos excelentes em sala de aula. Então, eu acho que o portal pode ser, já vai ser um canal para isso, onde todo mundo no Brasil pode acessar, pode pensar, pode colaborar, não sei como está esses objetivos, que na realidade é um projeto muito arrojado. Adorei o adjetivo. Ótimo. É uma coisa assim que eu vou dizer, eu fiquei encantado quando eu vi, mas como é isso? Como é possível? E a gente tem a possibilidade de se fazer. A possibilidade de se fazer. Voltando um pouquinho para a sala de aula, hoje em dia a gente tem visto um movimento que é meio esquisito, que é a entrada dessas ideias negacionistas, que é esse discurso conservador, muitos alunos têm comprado esse discurso, e isso tem sido um desafio tremendo para os professores, principalmente aqueles professores que entendem que a sua profissão é uma prática de liberdade também. e junto com esse negacionismo, a gente sabe que o currículo da maior parte das escolas, por mais que haja um esforço enorme dos pesquisadores em incluir as questões da história local, as questões da história crítica, da história da África, enfim, de outras histórias, o currículo muitas vezes permanece muito eurocêntrico. como que você vê esses dois desafios, como que você vê esses dois desafios para a gente que quer construir o portal de um modo plural, de uma história mais pensada para as questões de liberdade, pensadas para quem quer entender a independência como liberdade, como que você enfrentaria esses desafios, que conselhos você nos dá nessa direção? Difícil, mas não impossível. Se nós estamos falando de independências, então não tem por que amarrar a língua. Então, se a gente está num processo que toda vez que eu falo estão querendo me tolher a língua, me amarrar, então já em 21, a Revolução do Porto disse que era para falar, era para ter os jornais apareceram, inclusive em Pernambuco os meus jornais começam em 21. Então, como é que agora eu vou querer que a imprensa se silencie, que o professor se silencie, que todo mundo se silencie, então vamos voltar para que período? Então, como professor, é uma prática difícil, isso me lembra muito, me lembra muito, eu acho que é a professora de Santa Catarina, Cristiane Beretta, que ela trabalha muito com história de educação, ela esteve na Unicap esse ano, não, esse ano não, o ano passado, falando sobre essa questão, ela está naquele dicionário da educação, muito legal, e teve um aluno nosso que perguntou quase essa mesma questão para ela, porque ele já estava estagiando, estava sentindo na pele essa questão de negacionismo, então ela disse, olha, vamos conviver com o problema, mas também não vamos poder silenciar, então nós temos jogo de cintura com muita coisa na história para mostrar a questão do silenciamento e o que é que esse silenciamento vai levar, nós temos todo momento, que tal levar documentos ou cópias ou alguma coisa e mostrar o que se fazia com o silenciado e não deixar o pensar, deixa ele falar um pouco, tá bom, agora vamos nos ouvir, vamos transformar essa sala de aula, tentar fazer uma festa, vamos dialogar com os negacionistas e não, de vez em quando eu cheguei a pensar, gente, tanta gente morreu porque dizia que a Terra era redonda, agora a Terra é plana, eu não sei como é que está o problema da geografia com essas ideias, então é uma coisa complicada, quando é que vai lá no século XVI, está lá o pessoal, eu digo, tá vendo o que está acontecendo, como é que pode? E às vezes todo mundo fica, é, porque está aquele momento de estar na onda da maré, então vamos embora, então vamos conter, vamos conversar, vamos dialogar, eu acho que temos que partir para esse diálogo, temos que mostrar o que está acontecendo, aquele horror da Fundação Palmares também é outro problema, então estamos, no momento, com grandes problemas, e esse negacionismo é o quê? Para frear a história? É impossível frear a história, é impossível frear a história, a não ser que queime todo o país, tudo que tiver de documento, todos os livros começam a estar todo no mundo novo, para começar um momento com um pessoal que não vai entender o que se passou no momento, né? Mas nós temos exemplos maravilhosos, e muitas vezes o aluno começa a pensar, a refletir, quando se diz, ah, o socialismo, comunismo, eu disse, é, para mim, é um socialista, então o próprio partido do PSL tem uma síndrome socialista, não é? Minha gente, é todo mundo, ah, pois é, não é? Então, por que isso? Por que esse nome socialista no meio e aí fica atacando? E tem outros partidos socialistas e ele diz que é de direita com o nome socialismo, então vamos pensar mais. Então, Laís, há a possibilidade da gente também aproveitar o problema para desconstruir, porque nós conhecemos muita coisa, e a partir daí a gente vai levando exemplos, vai levando material, vai entender, entender aquilo lá, porque eu acho que o que acontece com os negacionistas é uma coisa, é um momento que de vida curta, vai ser efêmero, muita coisa está caindo, não vai se sustentar querendo negar, né? E a gente já sabe o que isso vai dar, mais ou menos, não vamos ser profetas para poder dizer, já sei o que vai dar, mas pelo menos a gente já sabe o queiminho que isso vai dar, que vai descoordinar, né? Mas isso é o momento da gente aproveitar determinadas situações e fazer pesquisas, e haver um fórum de discussão, ouvir amigavelmente, sem precisar haver truculência, né? Porque no momento quando você bate, quer fazer, parece que a sala vira um caldeirão. Eu acho que ao chegar isso é complicado. Então, vamos perguntar, o que está pensando aí? Vamos analisar, vamos trazer exemplos, vamos fazer uma pesquisa sobre isso, vamos fazer uns fóruns de discussões, trazendo assim, talvez, assuntos parecidos com relatos, e a gente discutir e ouvir, né? Porque eu acho que é por aí que é uma das saídas da gente, né? A gente estudou muito, não é possível que vamos nos perder no oceano com fantasias de que a terra era de cabeça para baixo? Pode ser assim, né? Então, eu acho que é a discussão, Laís, e exemplos mesmo de história de vidas, né? São coisas interessantíssimas que nós temos na história do Brasil durante todo esse tempo de construção de independência para entender e essas independências que temos aí na frente, né? É um momento rico para pensar o processo de independência, ver como era a vida dos escravizados, das mulheres, das crianças, mas também é um momento de estudar o momento presente, né? Afinal de contas, são independências. Nós ainda lutamos por muita coisa, ainda estamos lutando por muitas dessas coisas que eu digo, olha, as constituições de 24, de 91, 34, 37, não resolveu muitos casos, a gente fica, como diz aqui em Pernambuco, não sei como é por aí, é colocando a coisa em frente, como a barriga, né? Para a frente, então, quem vem aqui com certo, quem vem lá na frente, não é por aí, a gente precisa, nós temos que ter um momento, temos que parar para tomar essas decisões, e quando é que isso vai acontecer? Eu acho que nós, professores, temos essa tarefa aí, é nossa, é nossa mesmo, não vamos esperar pelos governantes, porque não vai, eu acho muito difícil, mas a sala é nossa, nós temos o direito de falar, temos experiência para isso, e todos nós sabem disso, quer queira, quer não, professor é professor, e nós somos muito queridos, independentemente que fale da gente, fala hoje, amanhã não fala, mas temos essa força, isso é muito bonito. eu não queria fazer uma pergunta, não, eu queria, na verdade, me manifestar aqui, porque eu estou tendo aqui uma verdadeira aula de ser professor, e isso está me encantando muito, essa sua forma de lidar com o conhecimento, de lidar com o estudante, colocar na rua, o arruamento, então, é um negócio magnífico, eu acho que, para mim, está extasiante de ouvir, muito obrigado. Eu venho muito nesse sentido de ouvir, de tentar aprender um pouco mais, eu estou, a palavra, acho que é encantamento mesmo, estou encantada com a fala, professor Flávio, além do conhecimento que ele demonstra, eu acho que esse prazer, esse gosto pela educação fica muito evidente na fala dele, então, uma fala que realmente nos encanta, parabéns, eu estou muito feliz aqui de ter tido a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Você é de onde, Cristina? Ah, desculpa, gente, eu sou na tradição João Del Rey, atualmente... Nossa, que maravilha! Eu sou na tradição João Del Rey, Minas Gerais, atualmente sou professora no Departamento de Educação da Federal de Ouro Preto. Ah, meu Deus, eu acho que eu ia rolar todo dia! Ah, pois é! E aí eu estou nesse trânsito, e eu sou coordenadora de um núcleo de estudos e pesquisas da Federal de São João Del Rey, ontem tivemos uma reunião e pautamos também a questão do portal do Bicentenário. Então, eu tenho feito um esforço para acompanhar algumas atividades, agradeço até ao Eliezer por comunicar da atividade, e a gente está tentando pensar formas de colaborar, então eu estou aqui muito nesse sentido, de conhecer, para retornar ao grupo com as informações e pensar coletivamente formas de participar dessa proposta. É muito legal a gente ver, né, esse compartilhamento de práticas, eu gostei muito, fico também encantado com a fala do Flávio, foi meu professor na graduação, vivenciei essa experiência, e agora sou professor e tento levar um pouco aí desses aprendizados que eu tive na Unicap, que eu tive com o professor Flávio. Gente, foi ótimo, eu tive várias ideias para o portal, muitas mesmo, eu acho que a gente tem que pensar na história local, a gente tem que pensar nesses estudantes na rua, a gente tem que trazer materiais que permitam a identificação dos alunos com os processos históricos do Brasil, todos os processos históricos das múltiplas independências que tivemos e precisamos continuar a ter, né. A gente precisa de material nessa direção, não sei se você já tem coisa produzida, se os seus alunos poderiam, de repente, produzir, né, ou já utilizar coisas que os alunos já fizeram, né, claro, com a autorização deles para a gente incluir esse material desse grande projeto que você tem aí desde quando era professor de educação básica, né, que é encantador, né. O que não pode faltar no portal, Flávio? Essa é a parte mais difícil, que não pode faltar no portal. Olha, vamos nesse portal, essas independências, né, mas eu já vi que vocês estão pensando muito com essa questão desses excluídos, né, fazer uma... olhar mesmo na história do período da história do Brasil mesmo, período anterior à independência, período da independência, pós-independência, né, fazendo ligações com esses movimentos de hoje, né. Quando eu lembro quando eu trabalhei o rodeador, né, aqueles que eram camponeses, né, trabalhadores rurais, né, e que depois eu encontrei uma palavrinha lá de um deles dizendo que, como a terra era devoluta, eles resolveram, então, ficar na localidade. Então, eu vi, rapaz, me parece que aos 100 terras do século XIX, né, então a gente vai ver que esse processo da terra é muito velho. Então, o rodeador sinalizava exatamente como eu explicava aqueles sebastianistas que vagueavam pelo Pernambuco todo a procura de trabalho que não encontravam, e ali a terra estava devoluta, como um deles disse, se ela devoluta, então a gente está ficando por aqui. Então, a procura do emprego, né, e depois eu descobri na própria história da cidade de Bonito, agora, depois das minhas leituras, entre as brechas de Sés Maria, que a localidade foi doada do final do XVIII até a década de 1820, havia umas brechas de terra que a coroa não entregou para ninguém. E o que aconteceu? Essa localidade, essa região, ela foi povoada por gente pequena ou grande por essas massas excluídas. Só que a história, quando era criança, ouvi, e que se conta na história, é que a cidade foi fundada por caçadores. E, quando eu observei, o mito, ele foi, recebeu roupagens durante a história. Quem estava por trás dos caçadores, nada mais, nada menos, era de que homens e mulheres livres e pobres. Os fundadores, quando eu descobri isso agora, olhando muito um pente fino no documento, aí vi que a coroa, em 1816, diante do que aconteceu, ela fez doação aos povoadores da localidade, que eram esses homens sem terra, já que eles construíram e que ali poderiam construir à vontade. E a cidade surgia exatamente a partir de um ponto de que foi os excluídos da história, como a Laura fala, e aí surgiu o povoado que tomou corpo e se tornou a sua cidade. Veja que força interessante, que coisa! Eu só vim descobrir isso quando fiz a releitura agora, mais calmo, foi que eu, a charada caiu, quando eu li ali o Girardet, Balandier, uma série de teóricos que às vezes a gente fica com a cabeça lotada de teoria, que quando a gente olhou, cara, que é verdade, olha o que aconteceu! E depois, no Arquivo Nacional, fui encontrando os mapas de Séssia Maria, e a gente vai observando aquilo que eu tinha pensado era realmente o que aconteceu. Então, eu acho que não vamos deixar essas massas aí de sem terra e sem teto, negros, negras, mulheres, esses descamisados, que eu não quero que sejam descamisados de colo, pela palavra, mas que o portal tem que dar uma atenção a ele, porque eu acho que é a parte onde eu acho que nós, professores da escola básica, sentimos mais falta de material para trazer para as nossas salas de aula. Outros eventos são fáceis, mas esses aí eu acho os mais difíceis de a gente encontrar, mas que não é difícil. Tem muito trabalho bom aí nas categorias das universidades, nessas pós-graduação, entrar em contato com esse pessoal para fazer, pelo menos, uns textos mais leves, para poder deixar disponível para o pessoal, acho que ninguém vai se refutar. Isso vai ser muito legal mesmo, de pensar. Uma vez eu chorei muito porque eu queria ver essas mulheres no processo da independência, mas elas se escondendo nos meus documentos, mas eu ainda é uma coisa que tem que ser vista. Eu sei que é difícil, mas a gente não consegue. Acho que com calma também é outra questão de ver como foi isso, como é isso. No momento agora eu estou com a visão, é aquela parte de Pernambuco que ficava na comarca do São Francisco, que está na Bahia, Pilão Arcada, etc., aquela área de Pernambuco também. Tem uns documentos aqui no Recife, eu quero ver se eu vejo como era aquele sertanejo ali nesse período, que é uma área muito difícil. Era na época. Eu acho que ali eu vou ver se eu acho alguma coisa e fazer aí uma publicação na revista e sinalizar também para vocês. Mas aí, gente, eu acho que vamos pensar nesses movimentos sociais. Esses movimentos sociais são uma pérola para a gente estudar e se identifica muito com a história dos nossos alunos e alunas. Principalmente esses nossos alunos que é difícil, que trabalham lá na enxada, que chegam na escola com dificuldades. Ainda existe esse Brasil que a gente não conhece bem e é esse interior. Esse interior é difícil. Eu fiquei muito feliz do nosso programa de mestrado da Católica porque a nossa área de concentração é justamente a história local. Quando ele saía, eu disse que maravilha se olha muito o Recife e se olha muito o litoral para cá. E por que não? Ao contrário, como é olhado do interior para a capital, para o Atlântico? Alguns, no meu caso, mas quem está em Minas, que já está nesse interior, mas como seria para a grande cidade, a capital do momento, que era Mariana, depois São Ouro Preto, é isso? E depois Belo Horizonte, mais ou menos. Eu sei que a Diocese é de Mariana, então é feito Olinda e Recife. Onde está a Diocese? A Diocese é onde é a capital. Mariana, Ouro Preto, Belo Horizonte. Então, eu acertei. eu acertei. Porque aqui a Diocese era Olinda, e aí a gente vai perceber de onde começam as fundações pela igreja, é muito interessante. E aí, é isso aí. agradecer a vocês por esse momento alegre, um momento bacana, e eu gostei muito de conversar, até eu pensei o que será que vem por aí, não, falar da nossa, então isso é fácil. As infinitas possibilidades aí da sua fala, infinitas questões que a gente pode trazer para o portal, desse aluno na rua, desse diálogo fundamental entre o arquivo e a sala de aula, para esses alunos se sentirem próximo da sua localidade, criando uma identidade com a sua localidade, né, sem perder toda uma, todo um capricho histórico, todo um ofício de historiador, né, dentro da sala de aula. Então eu queria agradecer a sua fala, agradecer aí o portal Bicentenário, e eu acho que é o início de uma grande jornada aí que a gente vai ter de trocas e de compartilhamento. Muito obrigado. Portal do Bicentenário, obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário, GT5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros, CNPQ, Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e CAPES. No encerramento, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes, somos muitas, somos muitos.